Essa aqui é a linha 98 da Volkswagen que você encontra aqui na Multicar. Legal, hein? Ó, saveirinho, ó. Protetor. Todas elas, né? Toda essa linha. Toda a linha saveiro vem. Minha 98 já vem. Cabine estendida. Então você encontra a linha 98, tô mostrando pra vocês a saveira um pouquinho. Ah, do lado aqui, ó, tá a Paraty Quatro Portas também, né? É o lançamento, né? Lançamento, Paraty Quatro Portas, beleza. Modelo 98. Modelo 98 também, tá? Como você compra um Volkswagen aqui na Multicar? Você pode financiar em até quantas vezes? Até 36 vezes. Até 36 vezes? Você pode escolher querer pagar com variação cambial ou você pode pagar com juros prefixados. Venha fazer o seu negócio aqui. E o carro usado entra como fã de pagamento? Vem, você... Inclusive, se você quiser um troco, a gente devolve a deferência. Vamos dar um exemplo desse Golf aqui, olha. Você tá com uma promoção especial. Como é que é o negócio? Esse é um Golf GLX modelo 98, tá? Ele tem ar-condicionado, roda de liga leve. É R$ 5.800 de entrada e 36 parcelas e R$ 915. Gente, de repente você pode dar o seu usado como fã de pagamento na entrada, né? Vamos mostrar um outro exemplo aqui, olha. Do Santana, vem cá. Do outro lado aqui na Multicar, você vai encontrar um Santana. Esse daqui, olha. É um Santana já modelo 98. Também modelo 98. Isso é R$ 4.400 de entrada e 36 parcelas de R$ 685. Então, veja aí o que você quer fazer. Quer um carro Volkswagen? Passa aqui na Multicar. Eles estão te atendendo. Estão dando folga no pagamento. O seu usado também entra como fã de pagamento. Vocês estão abrindo os sonhos de semana também? Abrimos no sábado até às 16 horas e no domingo até às 13. Até às 13. Então, olha. Venha, tá? Atenção para o Inder Multicar. Atenção para o endereço. Avenida Santa Catarina, 1415. O bairro aqui é? Vila Santa Catarina. Vila Santa Catarina, né? Próximo aeroporto. Próximo aeroporto. Fala o telefone. É 5564-4400. Venha buscar o seu Volkswagen aqui na Multicar. Não perca. Eu aceito sua carta de crédito. Ah, também não perca. Não perca.